olá pessoal bem-vindo ao meu canal do youtube mais um tutorial vídeo pra vocês hoje eu vou estar trazendo a explicação básica dessa money board tá essa placa mãe que é uma placa mãe p5n traço e sli tá pessoal essa placa mãe é uma placa mãe de socket lga 775 tá para processadores da intel quad core core tm extreme penteon dual penteon 4 severon compatível com processadores da intel 0605a e 05b tecnologias da intel da waste em 64t da ht c1e tm1 e tm2 o chipset dessa money board é uma nvidia nforce 650i sli tm frontside bus que é o 1333 1066 800 e 533 megahertz somente disponível quando cpu estiverem suportando 1333 megahertz fsb memória arquitetura de memória dual gênio com quatro soquetes de 240 pinos porque é ddr2 e suportando até 8gb de memória ram ddr2 de 800 667 533 não e cc sem buffer slot de expansão ela possui duas entradas pci express x16 com as cores azul e preta tá modo vga simples x16 de falt modo sli 8x e mais 8x uma entrada pci express para x1 que essa cor branca e no fim duas entradas pci de 2.2 que se que são esses aqui pessoal tá armazenamento duas entradas outras outra dma de 133 sem 66 e 33 4 entradas serial ata de 3.0 tá suportando raio de 0 1 0 mais 1 5 e gb o b um serial ata de 3.0 externo sata on turbo lan rede gigabyte com recurso de inet 2 marvel 88 e 1116 phw bom em relação ao áudio tem um realtech alc 883 codec de 6 canais tecnologia de audio sensi e numeration multi streaming possui também pessoa uma saída coaxial s pdf na porta traseira e s e e e e e 1394 suporta dois conectores de e e e e e e integrados e um no painel traseiro e mais um na placa usb suporta até oito portas usb de 2.0 característica de overclock wire overclock inteligente toner da freqüência da cpu tá bom em asus cpu lock frame precession precession tranker decore voltagem da cpu ajustado em incrementos de 6.25 mv de até máximo de 1.6 v chip controle de voltagem do chip em 4 passos e ajusta a voltagem do chip no máximo de 0.55v bom vegin controle da voltagem do deram em 8 passos ajuste a voltagem do deram em no máximo de 0.6v bom tuner no fsb de 200 megahertz e até 750 megahertz em incrementos de 1 megahertz tuninger da freqüência de pcx price de 100 megahertz e até 131 megahertz em incrementos de 1 megahertz multiplicador da cpu asus cpr cpu parametro recal características especiais asus q conector asus oc profile asus furnace design asus pc pov 2 asus qfram 2 asus m logo 2 e asus update bom a bios pessoal dessa motherboard é uma 4mb flash rom warder bios pmp dmi 2.0 wfm 2.0 sm bios 2.3 asus ec fresh 2 asus christ frame bios 2 gerenciamento wfm 2.0 dmi 2.0 ward by ring bom conectores interno essa motherboard ela possui um conector para fonte de 24 pinos atx possui um conector para fonte 4 pinos atx 12 volts possui um conector para invasão do gabinete possui um conector para venturinha da cpu duas venturinhas do gabinete possui um conector de drive de disco flop possui um conector de cd audio in possui um conector de 1394 a possui dois conectores usb suportando quatro portas adicionais possui um conector para painel frontal aafp conector para painel do sistema um conector para porta com e um conector para saída spdf painel traseiro portas uma porta paralelo um conector 1394 a uma porta para spdf ou ticoaxial uma porta ps2 para teclado uma porta para ps2 para mouse que seria um lilás e verde uma porta lan rj45 quatro portas usb de 2.0 e 1.1 sata externo e porta para 6 canais de áudio no ee bom os acessórios são uma ponte sli dois em um asus q conector kit somente na versão retaio um cabo ultra dma 133 166 um cabo fdd dois cabos sata dois cabos de alimentação sata um módulo de portas usb de 2.0 um painel metálico es um manual do usuário tá bom tá aqui pessoal a placa mãe asus tá acredito que pessoas utilizam esse tipo de placa tá acessa a internet pode colocar um dos 10 um dos 8 um dos 7 aquilo que for bom é e ajustável para você estar trabalhando espero que tenham gostado desse vídeo se inscrevam no meu canal tá aqui a placa money point uma ótima placa tá se inscreva no meu canal e até a próxima pessoal